Oi galera, bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje... Chegamos a 100 inscritos. Consegui, chegamos a 100 inscritos. Muito obrigado por ficar assistindo esses vídeos aqui, essa louca que fala sozinha na câmera. Eu sempre falo que vou postar mais vídeo, mas tem vezes que dá, tem vezes que não dá, então esse dia não tem dado, hoje deu, mas então vamos lá. O vídeo de hoje, mais uma vez, parece que fica apertando a mesma tecla até eu começar a receber mensagens e feedbacks mais positivos, né? Porque eu já, acho que já soltei três vídeos sobre esse negócio de moças sendo enganadas, golpistas, o golpe do soldado. E quanto mais eu falo no assunto, mais chega essa, mais chega gente lá no Instagram. O que é ótimo, porque eu ajudo todo mundo, todo mundo que vem falar comigo, eu sempre tô dando assistência, sempre... Toda vez que vocês me mandam os e-mails que vocês recebem, eu leio tudo e respondo se é verdade, se é falso, se não é, se é verdadeiro. Eu acho que até agora só teve uma moça que me procurou, que o cara realmente era verdade. Ele não era uma golpista, ele era real, ele era de verdade, então é o 0,1% de sucesso até agora. Mas eu tô torcendo pra que chegue mais, né? Mais moças aí que falam, oi cá, conheci um soldado e ele é real, ele é real. Mas vamos lá, no último vídeo, sem ser o do retorno do meu marido, É, ele está em casa, né? Uh, uh. Mas sem ser esse, o último vídeo foi com a minha amiga Carla. Ela é soldado dos Estados Unidos, soldado aqui do exército. E ela falou um pouco do uniforme e de coisas na perspectiva... Na perspectiva... No ponto de vista, no ponto de vista de soldado, o que é pra você prestar atenção quando você recebe uma foto, uma mensagem de um cara que se diz ser soldado. Então, de novo... Se você tiver muito dinheiro, dá pra caridade. Tem cachorro que precisa de ajuda e dá pra instituição que ajuda crianças. Dá pra, sei lá, uma organização ou uma creche no seu bairro. Manda pra mim! Tô aceitando a ação, não tem problema. Mas não manda dinheiro pra um cara que você conheceu na internet que diz que tá precisando por N motivo. Se você não conhece pessoalmente, se você não conhece esse cara pessoalmente, não manda esse dinheiro. 99% da chance é que ele está mentindo pra você. Talvez ele não esteja mentindo sobre quem ele é, mas alguma coisa ainda... Ele tá mentindo. Porque se ele realmente fosse dado... Vou falar de novo o que eu falei do outro vídeo. Se um soldado está em algum momento de dificuldade financeiro, que ele precisa de ajuda por... Tipo, sei lá, ele tem dívidas, coisas da vida acontece que ele precisa de dinheiro. O exército tem programas que ajudam os próprios soldados. Então, ele não precisa ir pra internet pedir pra uma moça de outro país, uma moça ou um cara de outro país, pra mandar dinheiro pra ele. Aqui tem resources, tem meios, né? Que ele pode ir falar com o sargento dele, falar com o superior dele e falar, olha, esse negócio é o seguinte, eu tô com um problema financeiro, tô com dívida, não tô conseguindo dar conta, preciso de um adiantamento de tanto. Eles vão levar ele pra uma classe de apoio financeiro, uma coisa assim, vão ver qual o problema, como que ele chegou nesse momento, né, de precisar de dinheiro, vão dar o dinheiro pra ele e vão educar ele pra que ele não caia nesse tipo de situação novamente, né? Então, o seu dinheiro, ele não precisa. Talvez um cachorrinho de rua, uma organização que ajuda cachorrinhos de rua, bichinhos de rua talvez precise, mas ele provavelmente não precisa. Outra coisa, ah, eu estou na Síria, eu estou no Afeganistão, eu estou no Iraque, eu estou na África, eu estou em Marte. Não posso falar com você porque não sou autorizado, mentira, não tem internet aqui, mentira, não deixam a gente mandar foto, mentira, ninguém controla ninguém, tipo, tá, ele não pode sair, ele não pode fazer determinadas coisas, ele não pode ficar tirando foto e vídeo de onde ele tá, por questão de segurança, né? Mas ele pode sim fazer uma chamada de vídeo com você, nem que seja cinco minutinhos, ele pode. Mesmo que ele esteja nesses lugares, tem lugares que tem internet de graça, talvez não seja a melhor das conexões, mas dá pra ver a cara, dá pra ver a cara um pouquinho, dá pra fazer uma ligação de voz, dá... Eles têm lá, eles podem fazer chamada de áudio, podem fazer telefonema normal, internacional, que eles não pagam nada, tem o USO, que é o U-S-O... O-O-O... O... Então, ah, não posso ligar. Mentira. Fala, ó, se você tá aí, eu sei. Eu sei que tem como você me ligar, então vamos cortar essa treta aí. Se você quiser continuar conversando comigo, quiser ver o meu dinheirinho, vai no USO e me liga. Agora, outra coisa. Fiquem atentos à diferença de horário. Ele fala que tá no Iraque, tá no Afeganistão, tá em algum lugar, né? Que falou que ele tá. Vai no Google, coloca que horas é no tal lugar que ele tá. Aí você pergunta, ah, que horas tem aí? Aí ele fala, ah, são tal horas. Aí você vê, oh, no Google tá outra hora. Aí você já vê, hmm, ok, tem algo aí. Algo errado não está certo. Então já fica aí, já bota um xizinho aí no seu checklist. Outra coisa, se o número de telefone passou, você começa a conversar com ele e ele já, ele sugere o WhatsApp. Você fala o WhatsApp e ele não pergunta o que que é, ele é escamber. Provavelmente, porque americanos não usam o WhatsApp. Aqui nos Estados Unidos não se usa o WhatsApp. O WhatsApp aqui é uma coisa de latino. O brasileiro aqui vem para os Estados Unidos, usa o WhatsApp para continuar falando com a família. Brasileiros aqui dentro dos Estados Unidos usam o WhatsApp, porque é uma coisa nossa mesmo, né? De usar o WhatsApp. Mas americanos não usam. Aqui mandar mensagem de texto, né? É grátis. Então eu posso mandar mensagem para, tem iPad, tem iPhone ou não, é de graça, tá incluso no pacote, não vai me custar mais nada. Então aqui as pessoas não veem a necessidade de baixar um aplicativo extra para fazer essas ligações. Ligações é de graça, mandar foto é de graça, mandar text é de graça, mandar mensagem de voz é de graça, então não precisa. Então se você mandar, falar, ah, vamos começar com o WhatsApp. Ah, tá, de boa. Se ele já tiver o WhatsApp, ou ele já está falando com outra brasileira, com outra latina, né? Ou ele não é americano, ou ele é americano e está começando com outra latina. Eu já falei isso, né? No início. Então, mas vocês entenderam. Mas, ah, é, essa coisa. O WhatsApp aqui não é popular. Aqui nos Estados Unidos, o WhatsApp não é popular. Outra coisa que você pode fazer com o número. Ele te dá o número para você adicionar, para você adicionar ele, compensar no WhatsApp, né? Vai no Google, joga o número. De, acho que de 10 meninas que me mandaram mensagem, 9 eram o número da África. 9 o número é da África. Então, se o cara está na Síria, tá, o Síria não é na África, mas é por ali, né? Mas se ele está na África, se ele está na Síria, fica o número dele da África, da Nigéria, do outro lado da África. Não, não, não bate, né? Então, não, não, você já sabe, ó, se o número, se ele estiver na Síria e ele tiver um número síria, ok. Meu marido estava no Afeganistão, ele tinha um número afegão para poder se comunicar lá, mandar mensagem de texto e para não usar plano internacional daqui, que era muito caro. Então, tem isso. E outra coisa, acho que é a coisa mais importante. Se você começar a conversar com o cara, ele fala que é general, ele fala que é major, ele fala que é lieutenant, ele fala que é isso, que é aquilo. Gente, essas coisas são unicórnio. Esses homens é velho, tá? Que tem muita gente que, um monte, algumas mulheres mais velhas estão procurando homens mais velhos, ok. Mas eles são mais velhos. Bem, mais velhos. Tipo, 20, 30 anos de serviço, velho. Então, eles já estão nos seus 50 pra cima. Eles são um rico, pá! Muito rico. Eles recebem muito dinheiro por mês. Muito, tipo, muito dinheiro por mês. O dinheiro que a gente recebe por mês, acho que eles devem fazer, tipo, um dia. Então, por mês. Eles recebem muito dinheiro. Então, se o general, eu falo pra você que tá precisando de, ah, 3 mil dólares, não sei o quê. Ele é... Ou se ele for general de verdade, ele está falido e não sabe administrar o dinheiro dele. Porque se ele soubesse, ele ia ser muito rico. Então... E esse, como eu falei, eles são tipo os unicórnios. Esses caras, geralmente eles são casados há muito tempo. Porque tem muito essa cultura de army wife, né? Então, você como esposo é uma extensão do seu esposo. Então, geralmente, os generais, majores, essas coisas assim, bem altas. Eles têm que ter uma família mais... Como fala? Capa de revista, sabe? Aquela família bonitona, sabe? A mulher, assim, toda imponente. O cara é todo imponente no uniforme. Os filhos bonitinhos que nunca se meteram em problemas. Essas coisas assim, sabe? Então... Você vai falar, eu sou general. Minha mulher morreu. Meus filhos têm... Eu tenho 30 filhos. Minha mulher morreu de câncer. De um acidente de carro. De um acidente de avião. Atentado terrorista. I'm sorry. Não. Fora que general... Eles são tipo... Muito alto. Muito alto. Então, você joga o nome no Google e aparece o nome do general. Não é que nem um soldado com o meu marido que se aparece e diz... Acho que se até o meu marido... Eu joga o nome do ele no Google, devem aparecer lá as redes sociais dele. Então, se ele fala que... O cara que você está conversando, ele fala... Ah, eu sou general, não sei o que, eu estou no Afeganistão. Ou eu estou no Iraque, eu estou na Síria, não sei o que. Porque, geralmente, nesses lugares, pelo que o meu marido me explicou... Geralmente, quando tem essas missões... Vai um ou dois generais de cada unidade para esses lugares. Então, nunca tem muito general em um lugar. Nesses lugares, assim, de guerra, né? Então... Já fala que o general já dá um passo para trás e fala assim... Então, querido. Tem uma louça ali para lavar? Depois a gente se fala, tá? Tchau! Mas, é... E... Obrigado por assistir.